E aí meu povo, tudo bem com vocês? Professor Fagner aqui. Hoje nós vamos resolver um problema de lógica. Problema de lógica é também um dos meus passatempos preferidos das revistinhas da Coquetel. Então se você gosta de resolver enigmas, passatempos, palavra cruzada, caça-palavra, criptograma e problema de lógica, te convido a se inscrever no canal, clicar aí embaixo no gostei, porque aqui a gente fala de muita coisa. Falamos de poesia, literatura e de vez em quando a gente resolve um passatempo da Coquetel aqui também. Já fizemos alguns outros aqui de palavras cruzadas, fizemos também criptograma, fizemos caça-palavras e hoje nós vamos com um problema de lógica que é sensacional, eu adoro. E eu vou te mostrar como que eu resolvo passo a passo, vou dar algumas dicas também. A gente vai fazer aqui um de nível fácil, beleza? Esse que eu escolhi aqui é de nível fácil, só tem aqui três variáveis, né? Depois a gente pode fazer aqui um mais difícil. Se você gostar, comenta aí embaixo se a gente deve fazer um mais difícil, nível médio ou nível difícil que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Então bora lá, sem mais delongas. Problema de lógica. Resolva o passatempo preenchendo o quadro. Coloque S, sim, em todas as afirmações e complete com N, não, os quadrinhos restantes. Veja só o exemplo que nós temos aqui. Ele sempre vem com o exemplo de como você deve preencher o diagrama do problema de lógica. E para isso use sempre a lógica, pessoal. É um pouco de dedução, um pouco de investigação, mas o foco mesmo é o pensamento lógico. Eu prefiro fazer esse do que o sudoku, né? Eu gosto mais desse. E esse aqui é muito fácil, vocês vão ver. Primeiro vocês vão ler a historinha que vem sempre, né, acompanhando o problema para depois resolver o diagrama. De olho nas notícias. Domingo de manhã, Paulo e outros dois homens tomam café e vão direto para a banca da pracinha comprar o jornal. Vejam que aqui nós temos, como é um nível fácil, a gente tem apenas três elementos, né, Paulo e dois homens. São três homens aqui, então, para a gente fazer as relações. Então eles vão cedinho na pracinha comprar o jornal. Lá mesmo eles se sentam e começam a ler as notícias do dia. No último domingo, cada um deles chegou à banca num horário diferente e começou a ler uma parte diferente do jornal. Com base nas dicas abaixo, descubra o nome de cada homem, que parte do jornal cada um prefere ler e a que horas chegou na banca. Então a gente tem aqui três variáveis. São elas, o Maurício, o Otávio e o Paulo. Temos três horários também e três assuntos. Você tem que saber, como o próprio problema já nos informou, tem que saber quem chegou o primeiro, quem chegou o segundo e quem chegou depois. Consequentemente, você vai descobrir o horário de cada um deles, né? O primeiro chegou às sete, o segundo às oito e o terceiro às nove. E o que eles leram no jornal? Um leu sobre economia, o outro leu sobre esporte e o outro leu a parte de política. E no final, você vai escrever aqui o nome de cada um deles, o que cada um leu e o horário que cada um chegou. Simples, fácil, tranquilo. O problema é que você tem que fazer as relações por dedução e por lógica a partir dessas três dicas que estão aqui em cima, né? Então bora lá ver o que a gente consegue fazer aqui. Apaguei tudo aqui. Vamos à primeira dica. Maurício gosta de ler sobre economia. Tá aqui, pessoal. Acabei de ler a primeira dica. Maurício gosta de ler sobre economia. Então a gente tem aqui... Na verdade, a primeira dica já foi assinalada no diagrama. Vocês podem ver aí, ó. Temos aqui Maurício e temos aqui economia. Então você fez a relação, escreveu sim aqui e completou com N aqui nas outras colunas, né? Eliminando as outras possibilidades. É isso que vocês vão fazer com todas as outras dicas. Vamos à segunda dica, então. O homem que chegou à banca de jornal às oito... Ó, tô lendo a dica dois. O homem que chegou à banca de jornal às oito gosta de ler sobre esporte. Então oito horas é esporte. Temos aqui a coluna de esporte e temos aqui a relação de oito horas. Vocês vão fazer um sim bem aqui. Deu pra entender? Então olha aí. Esporte oito horas. Quem chegou às oito gosta de ler esporte. É isso. Confira aqui em cima. E aí eu vou completar com N as outras opções. Fazer uma cruz aqui agora. Tá vendo? Como o S ficou bem no meio, eu completo aqui o restante das possibilidades com N de não. E uma outra coisa que eu já vou fazer aqui, ó. Vou escrever o nome dos três nessa coluna de nomes. Maurício, Otávio e Paulo. A gente já sabe que o Maurício leu sobre economia. Então vou colocar aqui já economia. Fechou. A pessoa que chegou às oito horas gosta de ler sobre esporte. Então se a pessoa que chegou às oito leu sobre esporte, a gente sabe que não foi o Maurício que chegou às oito. Vocês concordam? Como aqui mesmo já tá falando, ó. O S só pode ser aqui ou aqui. Quem leu sobre economia só pode ter chegado às sete ou às nove. Vou tirar esses outros sims aqui pra não confundir vocês. Ou seja, eu já posso colocar um N bem aqui, pessoal. Vamos para a próxima dica. Otávio chegou à banca de jornal às sete. Vamos ver aqui. O Otávio chegou às sete. Então a gente vai... Tá vendo essa relação aqui, ó. Otávio, sete horas. Então aqui vai ser um S. E o restante é não. Porque ele não chegou às oito nem às nove. E se você olhar a partir do horário, ó. Sete horas foi o Otávio. Não foi nem o Maurício e nem o Paulo. Otávio chegou às sete. Antes de a gente se confundir, vamos colocar lá o horário do Otávio. Sete horas. Pronto. Por eliminação e por lógica, né. A gente já descobriu que o Maurício chegou às nove. Só sobrou uma opção aqui, ó. Uma possibilidade. Sim. Maurício, portanto, chegou às nove. Já temos aqui o horário do Maurício. Coloquei aqui embaixo. E agora a gente sabe que quem chegou às oito foi o Paulo, né. Se você olhar aqui a partir do horário, de cima pra baixo. Só sobrou uma opção. Só tem aqui a possibilidade de ser o Paulo que chegou às oito. Então, Paulo chegou às oito por eliminação, né. Tá aqui. É lógica. E aqui a gente completa com N. Agora a gente só falta a gente descobrir quem leu sobre política e quem leu sobre esporte. A gente já sabe ali, pessoal, que a pessoa que chegou às oito, olha só. A pessoa que chegou às oito gosta de ler sobre esporte. E quem foi que chegou às oito foi o Paulo. Então, Paulo leu esporte. Vou colocar esse aqui. Entendeu a lógica do negócio? Como que resolve? É por eliminação. Conclusão. Fazer conexões das informações. Você chega à resposta. Então, aqui é N também. O Paulo leu sobre esporte. E assim a gente já resolveu o nosso enigma. Muito fácil. Olha aí que beleza esporte. Para completar nosso diagrama, a gente coloca um N aqui. Só sobrou a opção de Otávio ler sobre política. E assim a gente completa política. Completamos a nossa tabela de respostas. Vamos só agora confirmar nesse último quadradinho aqui, ó. Se tudo tá batendo certinho. Porque se a gente fez alguma coisa de errado, esse quadradinho não vai bater as informações. Vamos lá. Quem chegou às sete foi o Otávio. E ele leu sobre política. Então, o S vai vir aqui, ó. E aqui é não. E aqui também é não. O que sobra apenas a possibilidade de nove horas ser a informação de economia no jornal que ele leu. E vamos ver. Maurício chegou às nove e leu sobre economia. Deu certinho também. Mais uma vez. Mais uma vez não, né? Pela primeira vez, um problema de lógica aqui com a gente. Resolvendo do começo ao fim pra vocês entenderem a mecânica desse passatempo que é genial. Eu tô acostumado a fazer aqueles maiores, né? Os mais difíceis. Que tem cinco variáveis. Cinco nomes de pessoas. Então, se você gostaria de ver eu trazendo aqui o outro nível, mais difícil, né? Agora com cinco variáveis pra gente fazer as relações. Comenta aí embaixo. Diz se você gostou desse tipo de passatempo. O outro vai ser um pouquinho mais difícil. Vai exigir da gente um trabalho de lógica um pouquinho mais dedicado aí. Não se esquece de clicar aí embaixo no gostei. Se ficou com alguma dúvida de como resolver esse tipo de passatempo, comenta aí embaixo que eu te ajudo. E a gente se vê na próxima. Então, valeu pessoal. Até mais. E a gente se vê na próxima.